Foda que ela é linda Passei noites em claro eu passei Dias morgado pensei Pensei, tô apaixonado Passei noites em claro eu passei Dias morgado pensei Pensei, tô apaixonado Mano e se tu visse o quanto ela é perfeita Garota forte, muito determinada Mano ela fala de futuro Tenho certeza que ela vai ganhar o mundo Cara ela é tipo uma sereia Encanto é geral Essa garota é surreal Passo mal Passo mal Acho que tu percebeu né meu mano O que me mandou O foda que ela é linda O foda que ela é linda Linda, linda O foda que ela é linda O foda que ela é linda Linda, linda Linda, linda Passei noites em claro eu passei Dias morgado eu pensei Pensei, estou apaixonado Passei noites em claro eu passei Dias morgado eu pensei Dias morgado eu pensei Pensei, pensei Tô apaixonado Mano e se tu visse o quanto ela é perfeita tá ligado? Garota forte, muito determinada Mano ela fala de futuro E eu tenho certeza que ela vai ganhar o mundo tá ligado? E eu tenho certeza que ela vai ganhar o mundo tá ligado? Não teve como véi Apaixonei Vou deixar o tempo Vou deixar o tempo Esse é o 2011 São foda Pensei, sentiram realizada